Olá, dorameiras de plantão! Vocês estão prontos para se apaixonar por uma nova lista de comédias românticas que vão mexer com seu coração? Preparem-se para rir, chorar e se emocionar com os melhores doramas que selecionamos para vocês. Não se preocupem com a ordem que eles aparecem, pois todos são incríveis e vão te deixar ansiosos para maratonar. Se você é tão viciado em doramas quanto eu, não esqueça de deixar seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais delongas, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1. Um pedaço de sua mente. Raon é um homem que trabalha numa empresa de tecnologias hospitalar, na área de inteligência artificial. Ele é apaixonado por uma antiga amiga de infância há muitos anos, mas ela nunca retribuiu o amor dele. Mesmo com a amiga lhe dizendo que vai se casar, ele segue com seus sentimentos por ela. Ele tem um coração puro, é um gênio da Coreia. Alguns anos depois, ele vai conhecer a protagonista, uma engenheira de gravação. Os dois vão se conhecer quando o protagonista começa a realizar gravações de voz para sua empresa. A protagonista perdeu seus pais muito jovem e ainda tem marcas em seu coração. Ela será apresentada à amiga do protagonista e, mais uma vez, houve alguém minutos antes de morrer, sem poder fazer nada. Ela parece dura por fora, mas é muito frágil. Os protagonistas compartilham o luto e vão se conhecendo melhor. Juntos, eles vão descobrir o que é um amor recíproco. Número 2. Revisora Bonita A protagonista sonha em se tornar uma editora numa revista de moda. Ela é chia de curiosidade. Ela já se candidatou diversas vezes, mas não teve muito sucesso. Trabalha em empregos de meio período para sobreviver, enquanto espera para realizar seu sonho. Mas, finalmente, uma grande editora lhe faz uma oferta. E, infelizmente, ela foi chamada para uma vaga da qual não buscava, que será no departamento de revisão. Mesmo assim, ela decide aceitar, pois não é facilmente desencorajada. Ela é o tipo de mulher que não se contenta com o básico e, por isso, investiga meticulosamente cada questão. E isso faz com que tenha um estilo de revisão único, que também a coloca num problema atrás do outro. Ela força sua entrada em locais que não deveria, se infiltra em cenas de crimes para que ela mesma possa investigar e confirmar os fatos e se esforça muito para levar a revisão a outra dimensão. E, assim, ela segue colocando seu coração em suas tarefas e faz de tudo para dar o seu melhor. Número 3 – Floresta O protagonista é um profissional destemido, inteligente, que é o CEO de uma grande empresa e trabalha no serviço de emergência. Se destacou na equipe de resgate, atendendo muitas chamadas e salvando muitas vidas no processo. Ele sofre com problemas de memória e não consegue se lembrar de detalhes importantes de sua infância. Tem um passado triste e confuso. A protagonista é uma jovem cirurgiã apaixonada, que vai realizar uma residência numa floresta misteriosa. Ela tem uma personalidade forte, é decidida, engraçada e independente. Sua nova missão faz o protagonista adentrar a floresta e, assim, conhecerá a garota, e eles serão estranhamente atraídos um pelo outro. Aos poucos, eles vão perceber que compartilham um segredo que já haviam esquecido e, quanto mais tempo passam juntos na floresta, mais próximos vão ficando. Tem um recadinho para você na descrição deste vídeo, deixei o nome onde está disponível cada um dos doramas para, assim, facilitar sua procura. Agora vamos ao número 4 – Encontre-me em sua memória. O protagonista é um famoso apresentador de televisão que sofre de hipertinesia, uma condição que o faz lembrar de todos os momentos de sua vida. Embora sua habilidade, que se lembrar de tudo, seja admirada por muitos, o impede de esquecer traumas do passado e seguir em frente. Ele carrega um trauma profundo do passado. Quando criança, seu pai foi morto num acidente de carro, enquanto tentava salvá-lo. Desde então, ele se culpa pelo ocorrido e lida com isso através de terapia. Ele conhece a protagonista. Ela sofre de amnésia em um evento de moda e os dois se conectam instantaneamente. À medida que eles se aproximam, eles descobrem que têm histórias trágicas em comum. Juntos, eles tentam superar seus passados dolorosos e encontrar a felicidade. Ela é uma atriz em ascensão que tem uma história complicada com o passado. Sua mãe abandonou a família quando ela era jovem, deixando-a com seu pai, que lutou para sustentá-los. Ela também lida com a perda de seu ex-namorado, que morreu num acidente de carro. E por causa disso, ela desenvolveu uma fobia de carros. À medida que a história se desenrola, os protagonistas se conhecem e se apaixonam. Número 5 – Ele é psicométrico O protagonista é um jovem com um dom extraordinário. Ele pode ler as memórias das pessoas ao tocar os objetos em que elas tocaram. No entanto, essa habilidade também é uma maldição, já que ele não consegue controlar quando e de quem ele lê as memórias. Isso o deixou traumatizado e solitário durante toda a sua vida. Lá, tudo muda quando ele conhece a protagonista, uma jovem que se torna sua amiga e lhe ensina a controlar sua habilidade psicométrica. Juntos, eles começam a investigar crimes e a procurar respostas para mistérios do passado do protagonista. No entanto, eles se deparam com obstáculos, especialmente quando se deparam com um assassino, em série que deixou um rastro de vítimas ao longo dos anos. Os protagonistas trabalham juntos para descobrir a verdade por trás dos assassinatos, enfrentando perigos e riscos em cada passo. O irmão mais velho do protagonista foi acusado injustamente de um crime quando eles eram crianças e agora busca vingança contra os verdadeiros culpados. O protagonista luta para provar a inocência de seu irmão e superar suas próprias cicatrizes emocionais. A protagonista é uma jovem estudante de direito que é amiga de infância do protagonista. Ela também tem um passado trágico, tendo perdido a família no incêndio quando era criança, o que a levou a desenvolver uma aversão a fogo. Ela trabalha no escritório de advocacia, que atende casos de pessoas que sofreram injustiças. E é aí que ela e o protagonista se reencontram e começam a trabalhar juntos para ajudar as vítimas. Número 6 – Quando eu dormir um dia A protagonista é uma estudante do segundo ano do ensino médio que passou os seus últimos anos com uma paixão platônica por seu colega de classe, Ren Otaka. Sem coragem para confessar seus sentimentos, ela se acostumou a viver com um amor não correspondido. Mas tudo muda durante uma excursão escolar, quando o ônibus em que eles estão sofre um acidente. A protagonista acorda depois de um período de inconsciência e se depara com um misterioso jovem vestido de preto, Kuro, que se apresenta como um ceifador. Ele revela à protagonista que ela morreu e tem apenas 49 dias para resolver três arrependimentos pendentes em sua vida passada. Caso contrário, ela ficará presa como fantasma no mundo para sempre. O único problema é que ela ficou um mês dormindo e agora só tem 19 dias para cumprir sua missão. Determinada a resolver seus arrependimentos, ela está disposta a enfrentar quaisquer obstáculos e se libertar dos laços pendentes em sua vida mortal. Número 7, namorado absoluto. Teremos a história de um robô programado para ser o namorado perfeito e a mulher que acaba se apaixonando por ele. A protagonista é uma designer de moda que é traída pelo namorado e acaba comprando um robô namorado para se sentir menos solitária. Ela é uma mulher forte e independente que prefere ficar sozinha em vez de lidar com a traição de seu ex-namorado. Ela é uma designer talentosa que trabalha numa empresa de moda e luta para se destacar num mundo dominado por homens. No entanto, mesmo sendo tão forte, ela tem medo de se abrir para o amor novamente. Não tem muito tempo para relacionamentos amorosos devido à sua carga de trabalho pesada. É uma pessoa prática e realista, mas secretamente sonha com um romance perfeito. Um dia, ela recebe um presente inesperado, um robô chamado 09, que foi projetado para ser o namorado perfeito. No começo, ela não está interessada nele e o trata apenas como uma máquina. Mas, aos poucos, ela começa a perceber que o 09 é diferente de todos os outros robôs. Ele é gentil, carinhoso e prestativo. E sempre se preocupa com a protagonista em todos os momentos. Conforme os dois passam mais tempo juntos, a protagonista começa a desenvolver sentimentos para o 09. E ele também começa a mostrar emoções e pensamentos próprios. Apesar de ter sido programado para ser perfeito, no entanto, a relação dos dois é ameaçada pelo criador do 09, Yong-gu, que deseja trazê-lo de volta e desativá-lo. Número 8. Antes de nos casarmos Este dorama mostra um romance cheio de jogos de traição, trazendo assuntos polêmicos no mundo dos doramas, como relacionamento abusivo. A forma como o assunto é abordado deixa o telespectador imerso na história. A protagonista está prestes a se casar com um noivo bem-sucedido e dedicado. E o protagonista também está planejando seu casamento. Porém, ambos acidentalmente se conhecem e o destino continua fazendo com que tenham situações inusitadas. Até que começam a desenvolver sentimentos um pelo outro. O protagonista começa a perseguir a protagonista. Os problemas de seus atuais relacionamentos fazem com que eles se aproximem cada vez mais. Os personagens secundários também são muito bem desenvolvidos. A história é muito mais intensa e crítica do que vemos no trailer. O que mais chama a atenção é que a história é pautada sobre relacionamentos tóxicos de ambos os lados. Mesmo com suas intenções, os dois procuram manter uma relação platônica. Mas é difícil não se renderem a paixão que fica cada vez mais forte. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu adorei falar desse tema. Esta é a nossa lista de indicações de melhores doramas de comédia romântica que vão te encantar. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais normas desse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas durameiras. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho